Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 jogadores, beleza, no PES 2019 ainda tem muitas pessoas que fazem isso que derrubam partidas quando estão perdendo e acabam sim por anularem a partida e isso realmente eu não entendo na maioria das vezes, porém, eles tem conhecimento disso, a maior parte da comunidade reclamam disso, principalmente as que jogam MyClub e eles tem sim conhecimento que isso acontece ainda, principalmente aqui no Brasil e eles falaram sim que eles estão se estudando da melhor forma para deixar um jogo bem mais justo para todas as pessoas e punirem sim as pessoas que ainda fazem dessa prática então teremos sim uma boa alteração disso para o PES 2020 espero sim que eles corrijam isso porque a maioria das pessoas que fazem esse tipo de coisa, esse tipo de ação não são punidas devidamente como realmente merecem ser punidas e só tem mesmo a avaliação de cortesia é diminuída e isso não é o suficiente beleza, agora vamos falar que ele responde aqui o porquê que não temos option files no Xbox que ele também respondeu essa pergunta pessoal a pergunta do Xbox Power foi a seguinte muitos jogadores ao saberem dessa entrevista pediram sim para perguntar sobre o porquê de não ter o option file no Xbox One e se existe algum projeto para customizar os times beleza, aqui ele fala do porquê que não temos option file no Xbox One como vocês já viram e ele afirma que é a Microsoft que não tem a política de liberar via USB e também somente via iCloud e também a Konami precisaria criar um sistema para que funcionasse nesse formato então teria um trampo gigantesco, um trampo dobrado para que a Microsoft e a Konami trassem um consenso e uma melhor forma para que esse estilo esse mecanismo seja incluído para o console então como ele disse aí também como já ouvimos anos atrás é a própria Microsoft que não libera essa utilização desse estilo de USB por exemplo porque como vocês sabem no último ano, foi no começo desse ano eles liberaram sim, eles confirmaram que o console sim seria compatível com alguns mods porém não seria mods no estilo option file, no estilo USB que eles transferissem sim arquivo USB através de pendrive ou algo do tipo não, era simplesmente que vocês teriam que ir lá baixar no site da Paradox Mods e lá sim teriam alguns mods disponíveis para alguns jogos que tivessem sim essa pequena parceria com a Microsoft porém, é uma coisa muito diferente de option file e eles não liberam esse estilo de mecanismo, esse estilo de mod através via USB porque segundo eles, como eles já disseram tempos atrás facilitaria bem mais o pirateamento do console então pelo menos por esse ano, no PES 2020 segundo o próprio André Bonsoni também pelo que parece né pessoal, será óbvio que não teremos option file licenciado no Xbox One eu acredito sim que esse mecanismo chegará futuramente aos consoles da Microsoft porém, ainda não na vida do Xbox One como vocês sabem, já foi anunciado o Playstation 5 acredito que nos próximos meses também será anunciado o novo Xbox que sairá muito possivelmente no ano que vem então acredito que nesse próximo console sim os options files chegarão sim ao console, ao Xbox acredito que ainda no Xbox One não teremos esse recurso disponível bom pessoal, agora vamos falar sobre o VAR no jogo que ele também foi perguntado sobre isso será que teremos o VAR incluído dentro do Pro Evolution Soccer? bom, o VAR é uma coisa que vem se popularizando bem mais começou na Copa do Mundo, foi incluído na Champions League até nos campeonatos estaduais aqui do Brasil ele está presente bom, é claro que nos jogos como o PES FIFA não temos esses erros tão evidentes assim aliás, temos muito poucos erros em relação a impedimento, a pênalti então isso seria uma coisa que seria mais para uma coisa cinemática do jogo do que realmente para corrigir um erro do jogo porque, mano, é tecnológico então não tem muitos erros não ocorre muitos erros como ocorre na vida real então o VAR não seria tão necessário assim mas, porém pessoal, seria uma coisa bem legal como é aquela linha do gol do FIFA, sabe? então seria bem legal uma coisa só para a cinemática do jogo para incluir uma cutscene do árbitro indo lá ver o VAR, isso seria bem legal seria bem interativo, é mais por isso mesmo não para corrigir os erros da arbitragem então o que ele falou sobre isso, pessoal? o Xbox Power perguntou há planos de incluir o VAR dentro do jogo? ele falou ele fala sobre colocar o sistema VAR no jogo ele disse assim que acha que seria uma boa ideia mas que depende da equipe de produção analisar como inserir no game bom, vocês estão vendo na tela a resposta que ele deu mas basicamente ele quis dizer isso e é como eu falei, né, para vocês, pessoal isso não seria incluso, né, pessoal com a intenção de corrigir os erros da arbitragem porque, bom, isso não ocorre erros, na verdade é só em questão de faltas porque isso realmente é muito relativo mas em questão de impedimento, de pênaltis se a bola entrou ou não entrou isso muito raramente acontece erros porém, seria uma coisa bem legal, bem interativa ter a inclusão do VAR para que o árbitro fosse lá e desse uma olhada no VAR para ver se realmente foi pênalti ou não beleza, que o pênalti já teria sido marcado de qualquer forma mas ter essa animação dele lá vendo o VAR seria uma coisa muito bacana bem interativa com nós da comunidade com nós que somos fãs, né, pessoal iria deixar o jogo bem mais completo o VAR é uma coisa que está presente no futebol real todas as ligas futuramente, sim adaptarão esse recurso para o futebol ficar mais justo então seria bem legal que os jogos de futebol também incluíssem dentro do jogo não só o PES também, como o FIFA acho que o FIFA, sim, quem sabe, dará atenção porque o FIFA sempre está fazendo essa imersão entre jogo e realidade sempre está tentando deixar o jogo bem mais parecido com a realidade eu acho, sim, que quem sabe o FIFA pode sim estar adquirindo esse recurso para o seu game mas seria bem legal também que o PES adquirisse isso mas pela interação, sim e a imersão que o jogo traz para a realidade seria bem bacana, sim, ter essa cutscene presente no jogo eu curtiria bastante bom, pessoal, agora vamos falar sobre série B do Brasileirão sobre segunda divisão do campeonato brasileiro é uma coisa que é muito pedida pela comunidade brasileira para que a Konami sim faça a inclusão do nosso subcampeonato que é a segunda divisão do campeonato sim, pessoal, ele foi perguntado pela Xbox Power o seguinte como foi a conversa com os clubes brasileiros para licenciamento? há planos para outros times como os da série B ou outros campeonatos, por exemplo? bom, pessoal, vocês sabem que a série B e a Copa do Brasil é uma das maiores reivindicações de nós fãs aqui do Brasil que seria bem legal ter, sim, um campeonato brasileiro licenciado no jogo não só o campeonato brasileiro, mas também a série B e a série C quem sabe, e assim por diante porém, pessoal, vocês estão vendo aí na tela que ele diz sim que ele explica que tem como objetivo principalmente licenciar o Brasileirão série A 100% dos atletas ou seja, deixar sem nenhum atleta genérico só para aí sim partir para uma série B ou campeonatos regionais como é o caso do campeonato estadual campeonato paulista, campeonato carioca e assim por diante isso responde a muitos que sempre perguntam sim sobre a série B no game é como eu falei para vocês, né, pessoal porque como vocês sabem, aqui no Brasil não tem o tal do FIFA Pro até por isso mesmo que temos a série A e a série B da liga inglesa no PES mesmo não tendo licenciamento dos times, no caso porque realmente eles têm o FIFA Pro então adquirem sim o licenciamento dos jogadores de forma automática então eu tenho certeza que se isso estivesse aqui no Brasil eu tenho certeza sim que a série B estaria presente não só a série B, mas também com uma série A 100% completa eles iriam sim incluir eles não fazem isso realmente porque dá muito trabalho só para incluir os jogadores da série A imagine também negociar com todos os jogadores da série B porque teria sim que ser a mesma coisa como é o da série A é claro que os jogadores da série B eu tenho certeza que não seriam tão ambiciosos assim como são da série A eu tenho certeza que a maioria deles aceitariam sim aparecer no jogo sem pedir grandes valores como são os da série A, por exemplo mas realmente acho que é por causa do trabalho que dá eu acho que eles realmente preferem bem mais incluir a série A 100% completa do que deixar a série A de qualquer jeito e incluir a série B quase completa, né, pessoal então como vocês sabem aí ele confirmou mesmo que quando conseguirem ser o maior número possível de jogadores da série A o número próximo se não for 100% o número próximo de 100% eles irão sim partir para tentar licenciar sim a série B eu acredito sim que quem sabe no PES 2020 isso possa acontecer talvez não 100% mas um bom número disso talvez um 90, 95 e quem sabe sim eles podem sim após o PES ser lançado após eles sim conseguiram um bom número de jogadores licenciados eles podem sim partir para tentar licenciar a série B e se não for sonhar demais quem sabe sim possa estar sim chegando em alguma DLC do PES 2020 bom, pessoal, seria bem legal lembrando que o André Bronzoni é gerente sim da marca PES ele trabalha lá inteiramente ele trabalha sim no jogo então ele sabe tudo o que passa e essas foram as palavras dele palavras oficiais então como vocês viram tudo o que eu citei aqui para vocês eles pensam sim em incluir futuramente então, pessoal espero que vocês tenham curtido lembrando que o site do Xbox Power vai estar aqui na descrição eu vou deixar também a Twitter do Renan Galvani que foi lá que eu vi essa essa publicação essa entrevista então vai estar tudo aqui na descrição todas as fontes para você ir lá e dar uma olhada, beleza? bom, pessoal eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje se tudo der certo eu trago mais um vídeo sobre PES 2020, beleza? então já deixa o seu like se inscreve no canal para não perder nada até a próxima e falou! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri